Pessoal, eu fiz uma moto só que melhor, só que eu não gravo, porque eu apaguei o vídeo sem querer. Então vai ser o vídeo só pintando ela mesmo. Coloca aí nos comentários coisas para eu fazer. No caso, desenhar, né? Se inscreve no canal e dá like. Tá faltando alguma coisa nessa moto. Eu até fiz escapamento, mas ele tá muito apagado. Isso sim que é escapamento. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam.